Fala, hoje é o meu canal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou fazer aqui uma na mão de um vídeo bem legal pra vocês É a São Paulo e Atlético Mineiro Mas antes de começar a mais uma noção do canal Deixa o like, ativa o sininho pra você ver toda a informação do meu canal Vamos lá gente, vamos bater 500 inscritos pra eu botar meu cabelo Vamos deixar aqui 5 mil likes A regra do meu na mano é Dei para, descer nos goleiros de reserva e sim, o treinador partilho Então antes, solta a vinheta Então eu vou começar pelos goleiros Rafael, o Everson Rafael, tá agora na seleção Mas é melhor o Everson Então, o Everson ganha Mas é o Atlético Savarino vs Rafinha É um ótimo do jogador Num tempo atrás É o do Atlético, mas agora não tem nem o que falar Agora vamos pra zaga Bruno Fuchs vs Amoleda Bruno Fuchs É um ótimo jogador, mas aí não bate com o Amoleda Mais um ponto Tiago Costa contra Jemerson Eu não comporo o futebol do Jemerson Jemerson é um ótimo jogador Mas pra mim o Diego Costa é mais assunto E é melhor um pouco mais Então, 3x1 Vamos agora para Alisson e Batalha Batalha é ótimo dos jogadores Ele se movimenta muito bem dentro de campo Mas pelos últimos tempos O Alisson joga muito, tá bom? Mais um ponto Vamos agora para Igor Gomes vs Palmaia Do mesmo jeito Igor Gomes não tem passado era maior Mas agora o Palmaia é melhor que ele Então, mais um ponto É Aleitão Rato vs Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa é um ótimo jogador Aleitão Rato também Mas, como eu posso dizer Mais um ponto Para Atlético Mais um ponto Lucas Moura vs Vargas É, são ótimos jogadores Jogam muita bola Mas, aqui não está falando de Elite Elite O Vargas está aqui E o Eita lá e sim Então, mais um ponto É Hulk vs, não Paulinho vs Ferreirinha Ótimos jogadores Os dois são ótimos Mais, 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 mais Para mim Eu acho o Paulinho melhor Que ele Ah, agora que vem a dificuldade Kaleri vs Hulk Que difícil É muito difícil Mas, agora, pela autoridade Eu vou com esse jogador Não sei se eu vou estar certo Nessa minha escolha Nessa minha escolha Mas Eu vou de Hulk E vamos para a última disputa De Filipão vs Capine O último dois treinadores No momento É Capine Mas, agora O Filipão sempre fez mais Que ele Capine aqui Filipão lá Mesma coisa Do Lucas Moro com o Vargas Então, mais um ponto Para o Atlético Agora, vamos Vamos somar os pontos O São Paulo teve Um Dois Três Quatro Cinco Seis O Atlético teve Um Dois Três Quatro Cinco Então, quem é esse Mano, mano Força o Paulo Parabéns para o São Paulo Espero que você goste desse vídeo Se inscreve no canal Deixe o like Ative o sininho Para saber Todas as notícias do meu canal Que todo dia serve Para vocês diariamente Um beijo para vocês Valeu Falou E Pô Tchau 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 Obrigado.